Em sessão remota presidida pelo conselheiro Nilo Rezende, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, julgou 106 processos da pauta 08 barra 21. A sessão aconteceu na tarde de quarta-feira 10 de fevereiro e está disponibilizada no canal do TCM no YouTube. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores de municípios como Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Aciara, Mambaí, entre outras. Participaram também da sessão os conselheiros Valsenor Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe todas as notícias do tribunal nas redes sociais e no programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. İzlediğiniz için teşekkür ederim.